Música E aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead Boy Daylight Hoje pra gente jogar com o Clown Qual que é um dos clãs escolhidos aí pra esse novo passo de batalha E eu resolvi jogar uma partidinha com ele aqui hoje Trazendo pra vocês o combo mais apelão Talvez seja o combo mais apelão, o combo mais chato aí do Clown Que é o combo wallhack, velho O Clownzinho simplesmente tem um combinho que faz com que ele enxergue através da parede Eu vou mostrar pra vocês aqui o combo de addons junto com a buildzinha que eu levei pra este videozinho E o mapinha especial pra esse addon, velho Vamos lá que eu vou falar um pouquinho mais pra vocês Tô levando então o Barbie Quintil pra gente ganhar um pouco mais de Blood Points no final da partida E também ver os sobreviventes aí, cada vez que a gente bota no Hulk Quem está a mais de 40 metros a gente vê a aura por 4 segundos Tô levando Devour Hope porque esse mapinha especial é bem difícil de achar totem Normalmente o pessoal não consegue achar direito os totems Feito isso devorar a esperança Cada vez que eu junto, que eu hooko o sobrevivente e me afasto a mais de 24 metros E salvam esse sobrevivente do gancho Eu ganho um token, uma moeda Juntando 3 moedas eu posso dar hit kill em todo mundo E juntando 5 eu posso mementar todo mundo Ou seja, matar com as minhas próprias mãos Aquela animaçãozinha de morte do próprio killer Tô levando o One Die pra gente poder pelo menos tentar segurar esse Devour Hope Caso o pessoal ache o totem, né? Então cada vez que um sobrevivente tira um totem hex Quem vai no lugar é sempre o One Die E se alguém passar na frente de um totem vazio Não, um totem apagado, melhor dizendo Ah, eu vejo a aura desse sobrevivente ali por um certo tempinho E tô levando obviamente a intervenção corpida Pra gente não tomar os dois geradores ou três geradores E começar a partida E se o pessoal vier com aqueles ânimo de genrush, né mano? Os três geradores mais antes de mim são trancados por 120 segundos E começar a partida E o grande combo do vídeo Que simplesmente eu tinha uma última, né? Mas vou falar aqui pra vocês o que que era É o kit de maquiagem junto com a caixa de charutos O kit de maquiagem aumenta consideravelmente a duração do efeito revigorado E a caixa de charutos faz com que quando eu estou no efeito revigorado Que é aquela fumaça amarela Eu vejo a aura dos sobreviventes através da parede Até 16 metros Cara, combinho, wallhack Do nosso querido Clownzeira E o mapinha que eu escolhi foi o Hawkins, tá? Então a gente vai jogar em Hawkins com esse combo super chato, velho Bom, espero que vocês curtam o videozinho E não esquece de deixar o like se você for no comentário Que ajuda demais Um grande abraço a todos vocês, pessoal Tô de melhor sempre Falou, falou, e eu fui Tamo junto Mano, que frio, velho Meu dedo tá congelando, cara Tá congelando, velho Vai dar uma olhada naquele totem meu lá, na real Ô, caralho Soltei a fumaça errada, mano Ninguém, 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 ninguém Opa, meu Deus Ninguém até o presente momento no recinto, velho Ok Me dá Ah, mano Ah, hit validation Ah, hit validation Mano, muito pegou aquele hit, cara Eu ainda colei na mina, cara Eu ainda colei na mina, cara Oi Tô no... Na Claudete aqui agora Preciso derrubar alguém muito rápido, velho Muito rápido, muito rápido Eu já perdi tempo, já Ok Ok, tu pegou um boostzinho Dead hard Caiu Bora Bora, meu parceiro Bora, 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 bora Bora que eu tô Irritado com aquele hit validation até agora, velho Ok Mostre-me os survivors Ninguém, velho Ah, a mina tá voltando pra salvar Deixa eu salvar, vai Ok Foi Tudo bom Não vai pra onde, velho Deixa eu ver mais ou menos qual é a trajetória dessa mina Ela tá atrás da pallet ali Tu tem BL, velho Se tu não tem BL, tu fez caca, mano É É É E E Tenho que me agilizar no jeans, velho Como eu não tenho nenhum controle de gerador, velho Fica complicado Tem um BL ali e tem essa mina aqui Quase Quase Caralho, cara Eu vou ter que te jogar uma fumaça Vai, dead hard Cara Cara Eu achei que aquele looping era mais curtinho Que dava pra fazer o double back ali, tá ligado Mas não dá Caramba Vou te botar aqui pra mim voltar lá pro outro lado do mapa, velho Dois stacks Eles com certeza devem estar em calo, cara Se o maluco vim no jeans largar e correr pra um canto aleatório Tá, tão indo salvar, velho Boa Agora eu vou lá, né, mano Metei meu hit kill em todo mundo, velho Toma Agora é fumaça de lentidão, né, velho É É Dois, três geradores Quer dizer Três geradores, três ganchos, né, mano Só que agora a parada vai ficar complicada pro lado de vocês, olha Ok Nice Quatro stacks O cara tá de objeto Eita Eu sabia Só apareceu um na minha frente, velho Dead hard Cara, ela deu um dead hard contra a parede? Como assim? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, ai complica né meu parceiro Eu vou voltar nesse bio aqui Porque ele tem Unbreakable com certeza absoluta Ok, o cara morreu Caraca, eu queria mementar velho Segundo desse cara Ok Vem cá Twitch TV? Ah não, Twitch TV é alguma coisa né Certo, é o bio Ok Nham, nham, nham Dedinho, delícia Deixa eu ver se eu vejo alguém aqui Sabia, como é que eu não te vi numa coisa cara Ah 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 O Clown que é o novo killer escolhido E fez um passo de batalha basicamente e tal Não esquece de deixar o like sempre no comentário que ajuda de um mais Aqui você lembrando pra ver os próximos vídeos Um grande abraço, um falo foi eu Fui, tamo junto